Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a minha rotina aqui no meu sítio, então solta a vinheta! Gente, no vídeo de hoje, já faz duas semanas que eu não ia aqui no meu sítio, a gente já precisa estar meio sujinha, né? Porque tá chovendo muito e tudo. Meu pai, ele vinha toda semana, alguns dias aqui da semana, limpar a piscina. Mais, gente, porque tá chovendo muito e aí ela tá meio suja, ó. E eu acho que nem vai dar pra entrar esse final de semana na piscina, gente. E tá muito calor, muito, muito calor, gente, não tem noção. Sério, eu tava aqui gravando no começo do vídeo e ela terminou o mesguinho, assim. Por causa do sol, gente, tá muito calor, sério, vocês não tem noção. Então minha mãe tá aqui, a gente chegou agora, ela tá válida da casa, né? Porque a casa tá meio suja. Tá batindo, ó, tô na minha flor, mostra aqui. Sério? Ai, bebê, olha aqui, mostra aqui. Ai, que fofinho, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Isso aqui é um mato. Aqui, ó, isso aqui é um... Um broto novo, um filhote. Um filhotinho do broto que nasceu da minha mãe, gente, ó. Um broto que nasceu da minha mãe. O brotinho da flor. É, o filhotinho da flor. Que é essa da minha mãe. Então, gente, aí eu liguei a TV aqui agora, porque depois a gente vai ver a TV. Eu quero começar a ver uma série com a minha mãe. E aí, gente, eu liguei o ar, porque como eu disse pra vocês, tá muito calor. E agora, gente, como eu falei pra vocês, a gente chegou agora mesmo, eu cheguei e já comecei a gravar pra vocês. Então, eu vou regar as flores pra minha mãe. Porque como elas ficaram duas semanas sem a gente regar, né, vou dar uma chegadinha também pra elas se hidratarem. Pra elas se hidratarem. E depois eu vou descansar. Gente, justo essa semana, que tá super, super calor, minha mãe, né, assim, porque a gente vem pra cá, ela comprou picolé. E hoje não tem picolé aqui, ficou tudo lá na nossa casa da cidade, gente. Ele acabou de chegar e tava lá na casa da minha avó. E ele falou que... Agiu o produto, graças a Deus. O produto da piscina agiu. Depois de tanto trabalho, dois dias de luta, o produto tá agindo. Eu mostrei pra vocês que eu vi que a piscina tava meio sujinha, né? Não, agora já agiu. É, mas agora já agiu. Eu não vi antes como que tava, mas meu pai falou que agora já tá bom, né? Ele falou que antes tava preto, gente. Imagina como tava antes. Então, talvez. Tomara que dê pra entrar amanhã, né, gente? Ai. Agora tá fruto. Você sabe por que a água tinha ficado preta? Hã? Você sabe por que a água tinha ficado preta? A chuva, filho, a chuva é muito ácida. Aí deu alga marinha. E aí o calor tá muito quente. E aí ela propagou muito forte. Foi muito rápido. Entendi, vai dar pra entrar amanhã. Amanhã vai dar. Uhul! Gente, tomara que amanhã também seja calor, né? Tomara. Gente, tomara que amanhã seja calor. É calor rentar, então. Porque... Meu Deus. Gente, eu vou colocar aqui nesse caneco. Pra eu conseguir encher todas as plantas de uma vez. Pra eu conseguir encher várias vezes. E aí depois eu vou colocar elas nas plantas e eu vou mostrar pra vocês. Gente, agora eu tava enchendo aqui, inclusive eu tenho que parar, né? Eu fiz que acabou o meu açaí. Gente, eu pensei que pelo menos açaí tinha. E não tem mais açaí, gente. Eu acabei no final de semana. Olha aqui. Não tem mais sorvete, gente. Só tem pão de queijo aqui. Tem umas peixas rasas aqui, gente. Mas não tem mais sorvete, nem açaí. Fiquei triste agora, gente. Eu vou pedir pro meu pai comprar sorvete ou açaí. Coitado. Tem o queijo. Esse calor. Não vai ter nem sorvete. Tem pão de alho. Tem peijinhos pra assar. É. Tem presunto. Tem salário congelado. Aqui é pão de queijo. É hambúrguer. Ai. Gente, sério. Agora eu tô triste. Nossa, caiu um chilo ali no chão. Mãe, vai. O chão vai derreter. Uhul. Nossa. Nossa, o brinquedo doce do que ali no chão. Agora eu vou lá, gente. Agora que eu não caio. Porque eu tô transportando. Eu vou deixar aqui um pouquinho, né? Porque senão vai cair tudo no chão. Minha mãe vai me matar. Nossa, gente. Eu tô tremendo muito. Agora já foi. Gente, olha isso. Ainda tá com o enfeite de natal. Pelo menos a árvore de natal a gente tem. Mas... Ah, não. Os enfeites aqui também tá. Mas olha. Aqui das plantas tá com o enfeite de natal. Ele tem o vaso ali dentro, né? E aí eu vou tirar aqui os vasos depois que eu regar. Ah, mas agora já foi. Gente, eu vou regar depois que eu gravo pra vocês. Gente, olha. Então eu vou tirar aqui um. Seu vaso tem que dentro. Seu vaso tem que dentro. Seu vaso tem que secar. Eu vou ter que botar pra fora. Olha aqui. Tá. Mas aí eu vou deixar aqui. Depois eu vou ter que secar ali. E aí eu vou tirar esse. Gente, olha aqui. Coitado. Olha, caiu tudo. Vamos lá pra fora pra uma qualidade. E aqui? Tem que chacoalhar os vasinhos. Gente, olha a sujeira. Meu Deus. Então eu vou levar elas lá fora. Tem que chacoalhar elas. Chacoalhar. Nossa, caiu tudo aí na outra. Ui. Gente, agora vamos levar elas. Eu vou guardar elas aqui na dispensa aqui da cozinha aqui fora. Porque aqui fica as coisinhas de Natal. Tem que ter bicho. Não tem luz. Vou colocar aqui no chão e vou sair com a rica. Olha quem tá aí. Muito bem. Oh, meu Deus. Você vê quem tá aqui, Kate? Gente, agora eu vou terminar de guardar algumas bolsas. E a gente trouxe da viagem porque as malas estavam aqui. E a gente trouxe de volta. Ai, eu adoro levar a mala assim. Tão bom. Tô viajando dentro de casa. Nossa, gente. É tão bom viajar aqui de casa. Só leva a mala pro seu quarto. Olha que boa essa viagem. Gente, eu acabei de descobrir que se vocês deixarem muitos likes, meu pai vai comprar mais coisinhas da Shen pra mim. Só algumas, hein? Então deixa mais likes, gente, do vídeo da Shen. Vão lá e vou deixar aqui nos cards pra vocês verem o vídeo da Shen. Bota no vídeo. Ó, gente, meu pai tá lá vendo o vídeo. Gente, vocês gostaram do vídeo da Shen? Ó, meu pai tá vendo ele agora. Vocês gostaram, gente? Deixem muitos likes. Então eles já vieram pra dentro? Os doqueta aqui que apareceu do meu vídeo. Você quer aparecer no meu vídeo? Ah, que mãe também quer aparecer no meu vídeo. Ó, gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês também falam assim com vozinhas de bebê com seus cachorros? Eu não sei porquê. De vez em quando eu começo a falar com eles, eu falo com essa vozinha de bebê. Gente, vocês também falam assim. Tipo, ó, meu nenenzinho lindo. Ai, cozinha linda. Tipo assim, gente, vocês falam. Coloquem lá na comunidade do YouTube na capa desse vídeo. Gente, agora eu tô aqui na minha câmera deitada um pouco. E aí depois eu vou gravar um vídeo do meu quarto do sítio versus o meu quarto do sítio. do meu quarto da cidade. Então se vocês quiserem ver, a gente vai sair ainda essa semana o vídeo. Então fiquem ligadinhos. E aí vou gravar e depois vou comer alguma coisa porque são quase meio-dia e eu tô com fome. Eu terminei de gravar o vídeo do... 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 Do turpilou no meu quarto. E agora eu tô levando aqui, ó, que eu tirei a coxa. Não turpilou no meu quarto. No meu quarto, se tivesse no meu quarto da cidade. E agora eu preciso levar isso aqui pra... Pra lá, vai. Opa, eu vou ver se eu não vai ver nenhuma série aí, não. Achei, mas tava com milhões de ver sério. Não, vai, mas eu preciso até ligar a TV pra mim e ver sério. Só o pai, só o pai. Quero falar pra ele que eu que vou ver sério. Eu que vou. Não, é eu. Hum. Que chegou. Eu até liguei a TV porque eu ia ver sério. Lembra, gente, que eu falei pra vocês. Que eu ia ligar a TV pra mim e pra minha mãe ver sério. Gente, você não acredita o que eu achei. Aqui nesse armário tinha fini. Olha, tem um monte de doce, bala do ano novo, gente. Minha mãe tava guardando, olha isso. Gente, eu vou comer. Gente, eu terminei de ver a série. E sério, eu amei demais. A gente precisa de uma nova temporada. O nome da série, eu acho que é... Saga das Wings, Fate Saga das Wings. Alguma coisa assim. Mas, gente, sério, eu amei. Precisa de uma nova temporada, gente. Ela lançou agora, em 2021. Só tem uma temporada por enquanto. E tem seis episódios da temporada. Então, a gente acabou tudo hoje. A gente ficou vendo até agora. E aí... Nossa, que horas são? Eu vou ver que horas são. 9h31. A gente ficou até agora vendo sério. E agora minha mãe vai fazer alguma coisa pra gente comer. Eu vou ver o que ela tá fazendo. Não... Aqui, gente. Aqui, tia, menina. Maluca. A gente, o meu irmão tá dormindo já. Agora minha mãe tá aqui fritando a carne. Grilhão. Grilhão da carne. E ela vai fazer um peijinho. Você vai fazer a mãe falar isso? Ah, bem maravilhoso. Eu tô descenteada, menina. Eu também tô descenteada. Eu vou brilhar uma carne. Eu vou... Um queijo. Um pouquinho de alho. Linguiça. Nossa, tá com fachinho. Tá muito bem. Um assim. Só que em vez de sorrateira, eu vou brilhar. Gente, saiu a carne, ó. E o meu irmão acordou a cara pra ir comer. Tá ali dormindo ainda. E aí eu vou beber suco. Minha mãe e meu pai. Meu irmão hoje eles vão beber coca. E eu vou beber suco. Minha mãe e minha mãe. Seu pai tá bebendo vinho. Minha mãe tá bebendo vinho. E aí eu vou comer. Vai lá. E é isso, gente. Agora eu comendo. Gente, ó. Gente, como vocês viram. Ali saiu a linguiça. E... Ai, gente, caiu. Gente, mas a gente caiu. Fugiu um pedaço de carne, que grudaram o meu dente, ó. Caiu, gente. Gente, agora minha mãe colocou aqui o queijo e o pão de alho. Pra frutar. Gente, olha o tanto. Que coisa que saiu. Isso, meu Deus. Gente, agora saiu o pão de alho. E eu vou comer um pouquinho da linguiça, né? Porque na hora que saiu, eu não consegui comer. Porque o meu dente caiu. Eu vou comer um pouquinho de pão de alho. Um pão de alho também. Gente, bom dia hoje. Gente, bom dia, gente. É outro dia, nossa. Oi, gente. Hoje é outro dia. Troquei de roupa, olha. Gente, eu esqueci de gravar mais ontem a noite pra vocês. Porque a gente deitou. A gente tava vendo um pouquinho de TV. Nossa, aí eu capotei. Eu dormi do nada, assim. Então eu esqueci de gravar mais pra vocês. Mas agora a gente vai comer café da manhã. Eu vou mostrar pra vocês. Eu falei errado é comer café da manhã. Eu falei errado é tomar café da manhã. Então eu vou comer pão de queijo com Nutella. Não sei se vai ser só dois. Talvez eu comi mais. Aqui, ó. Pão de queijo. Eu tô indo comendo. E também tem café, gente. Tem chá. Tem suco. Mas eu não vou querer beber nada de manhã. Porque eu não gosto muito de beber coisa assim de manhã. Então eu só vou comer mesmo. Gente, o meu pai conseguiu limpar a piscina. Ela ainda não tá, tipo, 100% transparente. Mas já pode entrar agora. Então a gente vai entrar na piscina. Gente, ó. Então coloquei aqui o biquinho de banana pra não ficar queimado. A gente já passou protetor também. E, gente, são 9h10. A gente tem que entrar na piscina. Uma hora dessa. Então bora lá. O Artista também vai entrar comigo. Florretinha assim, porque eu tô com medo de estar gelada. Ai. Foi. Ai. Que gelo. Muito gelado. Ai, não quero mais. É banho da massagem. Ai, que gelo. Eu não quero mais entrar, mãe. Eu me arrependi. Gente, eu não consegui ficar na piscina porque tava muito gelado. E aí, como a gente não ia ficar. Ai, eu já fiquei lá sozinha. Ai, eu decidi sair. Então agora eu vou tomar banho pra lavar o cabelo. Não é porque eu molhei, gente. Olha isso. Molhei as pontinhas também. Porque eu tava precisando lavar, né? Então aí eu vou lavar o cabelo. E depois eu volto pra vocês. Agora foi o que eu saí com o meu pai. A gente veio comprar algumas coisas pra gente fazer no almoço. Então a gente comprou uma costela que tá ali no forno. Tá lá guardada por enquanto. E aí a gente comprou essa farofinha também, gente. Que é muito boa. Que ela é de soja. Soja de frango, não sei. Eu não sei a gente como que é. Mas aí a gente também comprou uma ameaça. Que tá na geladeira. E sorvete. Gente, esse sorvete é muito bom. Como vocês viram a sair da piscina, gente. Eu não lavei o cabelo. Porque talvez mais tarde eu vou entrar de novo. Então eu não tenho que lavar o cabelo mais uma vez. Aí eu não lavei. Bora comer, gente. A gente vai comer com o céu. Como eu tinha falado com vocês. Arroi. Nossa. Olha a fumaça. Gente, o céu. A gente acabou de sair. Acabou de ficar pronto. Mas na verdade. E aí também... Também maionese de frango e farofa. Gente, talvez vocês tenham percebido que o meu vestido tá meio largo, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas tá meio largo. Porque esse vestido é pra minha mãe. E aí... Ela me deu pra me usar. E gente, olha isso. Tá muito largo. Olha. Aí tinha até prendido assim com o elástico. Nossa, mas não deu muito certo. Aí eu soltei. Então é assim largo mesmo, né, gente? Eu tô em casa mesmo. Gente, outra coisa. Me sigam lá no Instagram que tá passando aqui embaixo. Eu acabei de receber uma notícia que o vídeo meu lá no Reels bateu 20 mil visualizações e em menos de 10 minutos depois já tava com 20 mil e 200 e... 20 mil e 200. Então já me sigam lá no Instagram que a gente tá passando aqui embaixo. Gente, a gente já tá indo embora. São 2h35 e a gente tá levando um monte de coisa, ó. Por ligo, né? É, no domingo. Aí a gente decidiu ir mais cedo porque amanhã... É uma segunda-feira, né? As minhas aulas não vão ser presenciais semana que vem. Mas a do meu irmão vai ser porque semana passada eu que fui presencial. Então essa semana, né, que eu vou entrar agora, o meu irmão que vai ir presencial. Então como eu tenho que arrumar material, uniforme, tudo tá lá na cidade. Então meu pai decidiu pra gente ir mais cedo hoje. A gente também tá levando a TV que a gente trouxe pra cá pro final do ano. Na verdade, aqui no sítio tem uma TV, mas como essa aqui é... 3x. É, aqui no sítio tem 3 TVs, mas como essa TV aqui é maior, né, a gente decidiu trazer ela pra gente ficar vendo série na TV e tudo mais. E nas outras não dá pra ver série porque não é smart. Então... É, na Netflix ou na Amazon, né, tanto mais. Mas a gente vê mais na Netflix mesmo. E na verdade, gente, essa TV, ela era aqui no sítio. A gente levou pra cidade, aí virou a TV da cidade e agora a gente trouxe pro sítio de novo no final do ano. E agora a gente tá levando pra cidade de novo. Então, a gente tá levando a TV pra lá. Os cachorros também tão lá, gente, ó. O Arthur lá também. Ah, e o Zucco não dá prazer, mas o Zucco também tá lá. E, deixa eu fazer... Ai, não dá pra ver meu pai lá atrás. Mas ele tá com a van, né, porque ele tá lotado. Então é isso, gente. Quando eu chegar lá em casa, eu mostro que hora que eu cheguei pra vocês. Gente, já cheguei em casa. Olha, gente, tem uma bagunça que eu vou guardar pra vocês. Olha que bagunça, gente. Eu vou guardar tudo isso. E aí depois eu vou tomar banho, né. Vou lavar esse cabelo, porque tá precisando, gente. Eu nem entrei na piscina depois. Então eu vou lavar o cabelo. Vou tomar banho. Cabelo limpo. Agora tá cheiroso, né, gente. Então eu acho que fala que o picolézinho de multimarco já, gente, que é muito bom. E... Arrumei tudo no meu quarto, ó. Agora tá bonitinho. Tá arrumadinho. E eu acho que vou fazer um skincare, gente. Não, eu não sei. Me deu vontade de fazer um skincare. Eu acho que eu vou fazer. Eu não passei a máscara porque, como vocês viram, tava meio dura. Ai, sei lá. Tava indo no meu rosto. Então agora não sei o que eu vou fazer, gente. Quando eu souber o que eu vou fazer, eu falo pra vocês. Gente, às vezes eu vou gravar pra vocês. Mas aí eu juntei. Aí agora são dez e meia. E eu fiz... Eu tava fazendo tarefa, gente, da aula de artes. Aí eu fiz esse desenho de um dia. E eu acho que daqui a pouco eu vou dormir, gente. Eu vou guardar. Mais essa bagunça aqui. Tá muito bagunçado. E depois eu vou dormir, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também não esqueça de me seguir no Instagram, que tá passando aqui embaixo. Porque lá eu sempre posto várias fotinhas. Várias reels. Então já me segue lá. E também se inscreve no canal do meu irmão. Que é artilha pra vocês. Tá passando aqui embaixo. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.